Já avisando a próxima temporada, o Tricolor busca ajustes no seu elenco e encaminha três saídas da equipe para 2023. Sobre isso que a gente fala hoje aqui no Portal do Gremista, convidando você a se inscrever aqui no canal, deixar nos comentários a sua opinião, também baixar o aplicativo do Portal do Gremista, e é lógico, dá uma olhada também na nossa loja de camisas, os links estão aqui na descrição do vídeo. Bom pessoal, a gente sabe que para a próxima temporada o Grêmio vai ter uma reformulação, vai precisar ter uma reformulação muito grande, e as saídas são quase tão importantes quanto as chegadas, se não mais importantes, no atual momento do Grêmio. Então a gente vê que o Tricolor já fez um movimento e encaminhou três saídas, que a gente vai te falar agora quais são, são saídas que ainda não são de tanto impacto assim, mas já fazem uma diferença e é lógico, dão rodagem a esses jogadores. A gente está falando para você primeiro de Ronald Barcelos, jogador que foi eleito craque da Taça das Favelas de 2019, é artilheiro da competição, ele atuou nas categorias Sub-17 e Sub-20 do Flamengo, antes de chegar ao Grêmio, ele ainda passou também pelo Fortaleza. Agora no Tricolor o Ronald acumula 35 jogos entre o time Sub-20 e o time Sub-23, com 13 gols marcados. Além dele, o Caxias também acerta a chegada de mais dois nomes, são dois nomes que acertaram com o Caxias além do Ronald, então o Grêmio encaminhando a saída de três jogadores para a mesma equipe, para a equipe do Caxias, que é inclusive a equipe que enfrenta a gente na estreia do Galchão no dia 14 ou 15 de janeiro, ainda a ser definido esse confronto. Então a gente tem a seguinte situação, o volante Pedro Cuiabá e o atacante Guilherme Azevedo, Guilherme Azevedo que esteve emprestado ao Criciúma, vão também jogar no Caxias, jogar a Série D do Campeonato Brasileiro nesse ano. Não são saídas que impactam diretamente no time principal do Grêmio, como a gente espera que aconteçam saídas, e elas vão acontecer certamente, são saídas de garotos que vão ganhar ali uma rodagem, e é lógico, ganhar também uma experiência no Caxias, antes de retornar ao Grêmio. Todos eles têm contrato com o Grêmio, até além do final de 2023, ou seja, tem essas passagens garantidas para 2023, mas ainda retornam ao Grêmio para as temporadas seguintes, caso é lógico o Tricolor queira utilizar eles. É lógico que a gente quer a sua opinião aqui nos comentários, o que você acha dessas saídas de jogadores jovens, para ganhar experiência, é lógico, para ter um pouco de rodagem, se o Grêmio acerta nesse movimento, ou se o Grêmio erra, a gente quer a sua opinião aqui nos comentários, e te convido, é lógico, a se inscrever aqui no canal, baixar o aplicativo do Portal, e também dar uma olhada na nossa loja de camisas, te convido também, é lógico, a fazer as suas apostas esportivas na Bet365, nossa casa de apostas parceira aqui do Portal do Grêmio. Grande abraço, pessoal, fiquem com a gente e até a próxima. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor, aplicativo Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio, agora na palma da sua mão.